Música Nesta edição do Jornal do Univate, segunda edição. Balanço da Brigada Militar, 400 prisões em 2016. Decoração natalina de 2017 já começou a ser debatida. E ainda, duas reportagens de retrospectiva do ano passado. Projeto que ensina português aos imigrantes haitianos. E a ocupação dos alunos da escola Érico Verício. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univate, segunda edição, está no ar. Música Boa noite. Começamos essa edição com uma notícia triste. Segundo as CIPAVs, comissões que atuam em 80 escolas da região, foram registradas cerca de mil agressões verbais e físicas contra professores da rede. Esses dados são referentes ao ano passado e mostram a evolução da violência nas instituições da rede estadual. Em ocorrências de bullying, passaram de 228 no primeiro semestre para 209 no segundo semestre de 2016. Falamos agora de segurança pública. Os agentes da Polícia Civil suspenderam a paralisação do fim do mês. Como te informamos há alguns dias, o efetivo iria paralisar os serviços a partir do dia 24 desse mês. Na próxima semana, a Civil deve discutir quais os próximos passos para a categoria a partir da suspensão da convocação extraordinária para a votação das propostas do Plano de Modernização do Estado na Assembleia Legislativa. Continuamos falando de segurança pública. A Brigada Militar fez um balanço das ocorrências de 2016. Os levantamentos divulgados revelam os indicadores criminais da cidade. Roubos de veículos e residências apresentaram elevação. Em contrapartida, outros itens tiveram queda. Balanço de 2016 da Brigada Militar. Um comparativo entre o ano passado e 2015. Alguns indicadores reduziram e chamam a atenção. O furto arrombamento ao estabelecimento comercial houve uma redução na casa de 58%. Também o furto em veículo no balanço do ano houve uma redução de 33%. Furto arrombamento à residência, 30% de redução. E na questão dos roubos, a gente percebeu aqui uma redução no roubo ao estabelecimento comercial, onde teve uma redução de aproximadamente 22%. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela Brigada Militar em 2016, o trabalho foi e vem sendo feito. A gente percebe que o nosso efetivo, ele mesmo assim, ele supera essa adversidade. A gente vê como bem positivo o ano, se a gente analisar especialmente as questões das prisões, que no ano de 2016 nós fizemos 400 prisões por furto, roubo, tráfico de drogas, armas de fogo e foragidos. E essas 400 prisões do ano, elas representam 31 prisões a mais do que o ano anterior, 2015. 2017 acabou de começar, mas o controle diário de ocorrências permite analisar a situação atual. Não tem nada chamando a atenção e com o que diz respeito às prisões, nós já tivemos até ontem, na verdade, porque eu não tenho ainda lançado, teve duas prisões ontem. Tinha já 15, até ontem, no final da tarde, 15 prisões e tiveram mais duas ontem à noite. Então já somamos 17 prisões, dessas que eu comentei antes, das 400 do ano passado. Ou das 37 do mês de dezembro, nós estamos hoje no dia 13 e já tivemos 17 prisões. Acompanhamento diário, que ajuda o efetivo a planejar as rondas pela cidade. Percebo que em determinado local ou determinado bairro, aconteceu nos últimos dias muitos roubos. Então tem alguém atuando ali. Aí nós vamos já pegar esse indicador ali, trabalhar as informações das ocorrências e combater aquilo ali. Então a gente faz essa análise para melhorar as nossas ações e direcionar a atuação do policiamento. Falamos agora de artes. Foram prorrogadas até o dia 30 desse mês as inscrições de artistas interessados em expor seus trabalhos nos espaços de arte aqui da instituição no primeiro semestre do ano. As inscrições devem ser feitas pelo site univates.br barra cultura no link como expor na Univates. E no próximo bloco tem reportagens sobre a decoração natalina desse ano. A data está longe, mas a movimentação já começou. Não sai daí, a gente já volta. Começamos esse bloco falando sobre saúde. Ao contrário do cenário estadual, os hospitais do Vale não reduziram o atendimento na rede pública de saúde. Dos cerca de mil leitos disponíveis na região, cerca de 75% pertencem ao SUS. Enquanto isso, o estado perdeu 474 leitos desde 2015. O Rio Grande do Sul segue devendo os repasses para os hospitais do Vale do Taquarim. Falamos agora de educação. O Ministério da Educação anunciou que o piso salarial dos professores vai ter um aumento de 7,64% nesse ano. O valor representa incremento de 1,35% acima da inflação acumulada de 2016, que foi de 6,29%. Segundo o Ministério da Educação, os professores com cargo horário mínimo de 40 horas semanais não podem receber menos de R$ 2.298,80 nesse ano. Falamos agora de Natal. A data comemorativa acabou de passar, mas a administração atual de Lajeado e a CDL em reunião discutiram a decoração natalina desse ano. Durante o encontro, os comerciantes sugeriram a criação de um fundo de arrecadação via CDL em município para garantir recursos à decoração. O Natal acabou de passar, mas a administração atual de Lajeado e a CDL em reunião discutiram a decoração natalina, um dos pontos mais questionados no governo anterior pelos comerciantes e moradores. Essa reunião foi justamente para a gente começar um trabalho, um projeto de decoração natalina. A gente sabe que a decoração está deixando a desejar. Nos últimos anos, cada vez se vê menos. Então, a gente, por nós sermos cobrados, tanto do associado, consumidor, enfim, todas as pessoas querem alguma coisa diferente. Então, esse foi o propósito de montar essa equipe juntamente com a administração municipal. E, logicamente, a gente está conversando, inserir toda a comunidade, associações, rótarias, entidades que possam contribuir com algo. Indignação da população que esperava um natal mais colorido em Lajeado. Olha, a decoração de natal de Lajeado podia ser um pouco mais bonita. Foi muito pouco enfeitado, assim. E, assim, os outros, comparando os outros anos antes, eles começavam antes a decoração. Aí eles começam a decorar muito tarde. Estava mais ou menos. Ano passado ficava pior, né? Mas outros anos esteve melhor também, já anteriormente, né? Voltando aos anos anteriores, nós tínhamos muito mais arte, muito mais criatividade. Não foi algo comprado. Então, nós temos que aproveitar hoje em dia os nossos artesãos de Lajeado, para aproveitar o que nós temos na nossa natureza e fazer uma decoração bonita, sabe? Cidades vizinhas, produzidas com shows e cores, fazem com que o Lajeadenses seja crítico e analise a decoração da cidade. Porque muitas pessoas daqui de Lajeado saíram, foram para outros municípios, que nem você colocasse estrela e outras colinas, municípios menores, que montaram um projeto bacana, legal, de decoração. E Lajeado, daí ficou, cada vez, cada ano, lembrando de 20, 30 anos atrás, como o Lajeado era legal, bacana, de decoração natalina, iluminado. Lajeado brilhava. E isso está deixando de acontecer nos últimos anos. Começar agora um planejamento para o Natal vai ajudar a deixar a cidade ainda mais natalina. Produção que pode ajudar nas vendas do comércio. Com certeza, a gente é uma época boa para o varejo, para o lojista. Mas, assim, a gente também quer resgatar o espírito natalino, a magia do Natal, para as pessoas virem. A gente gosta que eles comprem, sim. Mas também, assim, viesse passear para o Lajeado, pegar sua família. Quem não gosta de passear, curtir com seus filhos uma iluminação natalina, ou Papai Noel, outras coisas. Então, isso está faltando. Isso a gente vai fazer o possível para resgatar isso. Uma das datas mais comemoradas no ano por todos. Por isso, a festividade precisa ser acompanhada de cor e decoração. Se você sonha em conhecer outros lugares, essa pode ser uma boa oportunidade. A Universidade de Franco Condado está com inscrições abertas para o programa Vitor Hugo. A iniciativa oferece bolsas de estudo para estudantes latino-americanos que querem fazer mestrado ou doutorado na França. Os candidatos podem se inscrever até o dia 17 do próximo mês. Mais informações no site da Universidade de Franco Condado. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida, tem retrospectiva. Uma reportagem sobre um projeto que ensina português aos imigrantes haitianos. Já voltamos. Começamos esse bloco falando de economia. Puxado pelas vendas do varejo, a atividade econômica do país registrou alta de 0,20% em novembro, segundo o Banco Central. O resultado, no entanto, ainda não é suficiente para reverter o quadro de 2016. A expectativa do mercado financeiro é de que apenas nesse ano a economia volte a uma trajetória sustentável de crescimento. E como te informamos ontem, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,75%. A decisão teve efeitos positivos no mercado brasileiro. Enquanto o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo disparou, o real se fortaleceu frente ao dólar. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 3,17 na venda, uma queda de 0,54%. O volume de serviços prestados teve aumento de 0,1% em novembro, ante-outubro, da série com ajuste sazonal. Na comparação com a mesma época de 2015, houve recuo de 4,6%, já descontado o efeito da inflação, segundo o IBGE. A taxa acumulada pelo volume de serviços prestados nos primeiros 11 meses do ano ficou negativa em 5%. Nos últimos 12 meses, o recuo também foi de 5%. Nossa primeira reportagem de retrospectiva dessa edição do JU mostra uma turma de cerca de 20 imigrantes haitianos que se reuniam uma vez por semana para aulas de língua portuguesa. Os alunos buscavam vencer as dificuldades da língua com aulas gratuitas desenvolvidas por acadêmicos e professores aqui da Univates. Uma vez por semana, essa turma se reúne para aprender português. Ao final da aula, não são apenas os imigrantes que levam boas experiências para casa. Os integrantes do projeto também acabam aprendendo. É enriquecedora demais. A gente aprende muito com eles, experiências de vida e também questão de língua. Para quem está aprendendo francês ou até mesmo inglês, espanhol. A gente tem alunos que falam diversas línguas e que podem ajudar a gente com isso também. Então, não esperava que eu crescesse tanto nessa experiência. Eu estou gostando muito. A cada 15 dias, os integrantes do projeto se reúnem para planejar e debater as aulas de ensino da língua portuguesa. Ali a gente tem uma discussão para a preparação dessas aulas. A gente tem a leitura de textos sobre como ensinar português para estrangeiros, como é que funciona a aquisição de uma segunda língua. O projeto é fundamental para os imigrantes. Cerca de 20 pessoas participam do projeto. E com isso, conseguem se inserir de melhor forma na comunidade. A língua é o elemento fundamental para a comunicação com a população local. E se a falta da língua impede uma barreira muito grande para eles, porque sem a língua eles não conseguem se inserir no ambiente de trabalho, principalmente que é o lugar onde eles mais querem. Também um dos projetos dos haitianos não é só se inserir em atividades laborais de trabalho, mas também em escolas. E para eles entrarem nas escolas, eles precisam muito da língua. Então a língua não é só... é uma forma, um elemento fundamental da inserção em diferentes espaços sociais na sociedade local. A maioria dos estudantes são imigrantes do Haiti. Lá o idioma oficial é o crioulo. Alguns deles falam outros idiomas, como francês, inglês, espanhol, mas agora aprender o português não está sendo fácil. Eu gosto do português. Eu gosto que a escola me ajuda muito para falar mais. E o meu trabalho também me ajuda a falar português. Eu acho que o português é muito difícil para aprender. Porque eu aprendo a falar inglês, eu aprendo rápido. Então o espanhol é quase igual para aprender português. É muito difícil também. Então o português é muito difícil para falar. Esse foi um projeto super importante para os imigrantes haitianos. Agora a previsão do tempo. Amanhã o sol continua presente no vale, acompanhado de algumas nuvens. Entretanto, podem ocorrer chuvas isoladas entre a tarde e noite. Em Lajado, a temperatura fica entre 21 e 34 graus. Em Putinga, fica entre 19 e 32 graus. Já na cidade de imigrante, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 34 graus. O nosso quarto bloco tem mais retrospectiva. Estudantes ocuparam a escola Érico Veríssimo no ano passado. Então sai daí, a gente já volta. Começamos esse bloco alertando você que está indo para o litoral. Durante o verão é preciso ter atenção com uriços, águas vivas e caravelas e ainda alguns peixes. O mais comum no litoral norte são as queimaduras com as águas vivas. Para tratar, é preciso fazer uma comprensa com a água do mar. Ela ajuda a remover os tentáculos e a temperatura fria da água diminui a dor. Se possível, lave a ferida com vinagre por cerca de 10 minutos. Caso a pele fique vermelha, coçando ou inchada, procure atendimento médico. Falamos agora de esporte. Gilmar Teles, o Giba, técnico mais vencedor da história da LAF, deixou oficialmente a equipe. Foram seis anos e meio vestindo as cores do time. Segundo, sendo um ano como atleta e outros cinco anos como técnico. Mais de 300 jogos em competições estaduais e nacionais. Levou a LAF em 2015 a ser uma das dez melhores equipes do Brasil. Giba agora vai ser técnico do América de Itapera. E agora uma notícia que recebemos essa tarde. A direção da LAF anunciou Edilson Bela como novo técnico do time. A nossa primeira, na verdade nossa segunda reportagem de retrospectiva de hoje, lembra da ocupação que aconteceu na escola Érico Veríssimo em maio do ano passado. A ocupação foi organizada pelo Grêmio Estudantil do Colégio em apoio aos professores que aderiram à greve estadual. E também para motivar os demais alunos da escola a se envolver nas decisões da comunidade. Desde a última quarta-feira, estudantes da Escola Érico Veríssimo se mobilizam em apoio aos 14 professores, cerca de 15% do total da escola, que aderiram à greve estadual. Por noite, cerca de oito estudantes dormem na escola como forma de protesto. O movimento é organizado pelo próprio Grêmio Estudantil. Eu acho que nós temos que lutar pelos nossos direitos, porque a nossa geração não tem mais tanta voz como os outros têm. E eles não escutam mais nós, mas a gente também tem opinião própria. E muita gente fala que a gente é manipulado pelos professores, mas não é. A gente sabe o que a gente está fazendo e a gente está aqui porque a gente quer. Porque a gente quer lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos professores. Talvez não tenha uma repercussão agora como a gente quer, mas futuramente vai ter. E a gente vai estar de consciência limpa, porque a gente tentou fazer alguma coisa. Mesmo com o frio, os estudantes não desistiram da ocupação. Como ver, mostrar que a gente precisa de algo melhor, que parece que está faltando alguma coisa. Os professores, às vezes a gente vê que eles chegam na sala meio desmotivados pelo que está acontecendo. Até pela estrutura também, às vezes, tem alguma coisa faltando. A direção da escola avalia de forma positiva a mobilização. Nós sabemos que precisamos ter líderes natos, nós precisamos ter líderes que busquem, que briguem, em outras palavras, no bom sentido, por causas justas, por causas boas. E eles estão brigando por direitos que são deles, por direitos que são dos professores, por direito que é da educação. Até o momento não houve acordo entre os professores grevistas e o governo do estado. A greve continua e a ocupação também. Continua, por muito tempo. Até eles responderem para nós o que vai acontecer. E se houver uma resposta boa, a gente para, né? Mas, se não, continua. Tempo indeterminado. Depois até, pode não ser agora, né? Mas até para o futuro, isso pode melhorar essas coisas aí. Tipo, pode ser melhor até para os nossos filhos, né? Os estudantes elaboram a pauta de reivindicações que vai ser entregue para a Coordenadoria Regional de Educação. Até o momento, o documento não foi finalizado. Essa ocupação durou cerca de três semanas e terminou com a entrega de uma pauta com 20 reivindicações para a diretoria da escola e terceira coordenadoria da educação. Na edição de hoje, te mostramos o que aconteceu durante o dia e um pouco da retrospectiva do ano passado. Nosso encontro é segunda-feira, seis e meia. Bom fim de semana, obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho